Recebendo a visita aqui no povoado de Novo Horizonte, o variador Matheus Mariano. E aí Matheus, a visita aí de praxe, a comunidade, como foi o andamento dessa visita? Bom, viemos aqui na comunidade de Novo Horizonte hoje, visitar algumas residências, visitar aqui a igreja também do pastor Valdir, Igreja Assembleia de Deus Cadetins. E eu que cresci e me criei lá evangélico, tenho buscado sempre, buscar honrar muito a minha história dentro da igreja, como também buscar honrar a nossa cidade araguaína dentro do meu mandato enquanto vereador, estou no meu primeiro mandato, estou aí buscando também a minha reeleição agora no segundo mandato, para que eu possa continuar escrevendo a minha história e honrar não só a nossa igreja, como também a cidade araguaína. A gente, você falando aqui da Igreja Assembleia de Deus, a gente vê que dentro do calendário cultural de Araguaína, o Congresso de Missões foi aprovado por lei, através do Zé Diz, no passado aí, com parte do calendário, como a pecuária, o carnaval. Bom, como faz parte do calendário oficial de Araguaína, esse que tem sido já um marco na história da igreja, e que com certeza tem edificado a vida de muitas pessoas, e que vai continuar edificando a cada dia mais e mais, trazendo mais pessoas para Jesus, e que nós possamos estar sempre nos ajudando para que isso aconteça da melhor maneira possível. Pai, quando eu militava na imprensa aqui em Araguaína, a gente sempre passava ali, naquela rua 14 ali, deparava com um cidadão chamado Jipão, seu pai? Sim, o Jipão, meu pai, é pessoa muito conhecida aqui na cidade de Araguaína, vereador por cinco mandatos, hoje está como deputado estadual, e eu que não escondo, não tenho vergonha nenhum de dizer que ele é meu exemplo, minha maior referência na vida pública, também na vida pessoal, enquanto pai, enquanto cidadão, e tudo mais. Você atualmente é da base do executivo? Estou vereador de primeiro mandato e sou da base do prefeito Wagner Rodrigues, o prefeito Wagner Rodrigues, na minha opinião, tem feito o mandato de excelência, e vai entregar ainda muita coisa esse ano para a Araguaína, e com certeza vai entregar muito mais coisa para a Araguaína nos próximos quatro anos de mandato. Dentro desse teu primeiro mandato, senhor, o que você possa dizer assim? Isso aconteceu através de mim? Alguma indicação, algum projeto, alguma coisa? A indicação para a reforma da Praça Céu na Araguaína Sul foi indicação de minha autoria, a indicação para a reforma do mercado municipal foi também indicação de minha autoria, a duplicação da Avenida Campos Elisa no setor Itapuã até a BR-153, que liga também até a Via Norte, também foi em minha autoria esse projeto de lei, e também o que eu acho que foi muito bem visto para a sociedade foi a questão da carteirinha, com prazo de validade indeterminado para quem tem TEA, que é o transtorno do espectro autista. Eu estive recentemente no Pacto Exposições, estou com mais de 20 anos fora de Araguaína, uma coisa que eu achei muito bonito no evento que teve lá, e teve a presença do senhor prefeito, alguns vereadores e deputados, que foi o leilão em prol da construção do Hospital do Amor. Você também defende essa bandeira? Com certeza, esse hospital que tem ajudado muitas e muitas pessoas em todo o país, e que, lógico, a gente tem que ombrear essa causa e fazer com que a gente possa fazer com que venha ajudar cada dia a vida das pessoas, cada dia mais e mais. Eduardo, obrigado aí pelas suas palavras, e tem aí esse espaço tradicional para você fazer suas considerações finais? Bom, eu que agradeço, eu acredito que meu mandato tem sido produtivo para a população de Araguaína, e estou aí me colocando à disposição para que possa estar entregando cada dia mais coisas boas para a nossa cidade. e, no mais, agradecer a oportunidade e dizer que estamos à disposição. Obrigado. Eu que agradeço aí pelas suas palavras e é um prazer em conhecê-lo pessoalmente. Um forte abraço.